Bom dia Bem vindos à cozinha de José Eduardo Hoje vou-vos apresentar um frango feitos de frango salteados com legumes e Maggi Aqui está os ingredientes que vou precisar Já cortei tudo Os ingredientes estão cortados Aqui está o frango Vou-o temperar com um bocadinho de Maggi Maggi é um molho de condimento suíço muito utilizado na Suíça Vou utilizar também só molho molho inglês e vou pôr um pouco de creme e para aplicar Vou juntar um bocadinho de sal e pimenta e vou pôr numa pitada de limão vou mexer isto tudo com uma colher e vou deixar e vou deixar alguns minutos desta marinada entretanto vou continuar a receita a ver fica assim vamos fica assim a marinada isto são os peitos os peitos não os filetes do frango cortados ao meio agora vou vou iniciar vou começar por cozer o arroz nesta caçarola portanto o arroz vou coze-lo aqui tenho aqui tenho aqui um caldo de legumes que vou ajeitar ninho vou pôr aqui e vou cozer o arroz aqui vou juntar também um bocadinho de água e vou deixar cozer alegremente o meu arroz para fazer este delicioso prato pois vou precisar como estão ali a ver cebolas alhos cenoura cortada tudo isto já cortado couve ou repolho só o branco vou utilizar pimentos pimentos e abobrinha e ervas aromáticas portanto estes são os ingredientes e ervilhas são os ingredientes que vou utilizar vou utilizar também o orégano seco um bocadinho de pimentos marinados e os molhos portanto esta receita é uma receita simples e... mas uma receita que se pode fazer para uma refeição de balsamic portanto vamos à receita primeiro vou pôr um bocadinho de óleo vou pôr um vou pôr um vou pôr um vou pôr esse veloz vou pôr esse Um parço de alas. Um parço de alas. Um parço de alas. Um parço de alas. Vou pôr o meu frango marinado. Um parço de alas. 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 Vamos ver, como ao ovo, como ao ovo modificou um bocadinho o prato, assim, portanto, termina aqui o meu prato, vamos agora empratar, antes de empratar, juntei agora mais um bocadinho de concentrado de tomate, copinha esquecida, e um bocadinho de piripiri, e ervas, origano, vou pôr mais um bocadinho de caldo, pronto, agora que está pronto, o meu prato, então vamos empratar, há duas possibilidades ou mais, é misturar o arroz com a preparação, mas eu faço assim, assim, o arroz embaixo, e depois vou pôr a preparação em cima, assim, portanto, faço isto, aqui está, já está o prato preparado para provar, portanto, posso pôr agora um bocadinho de caldo por cima, assim, é um caldo digital, portanto, desejo-vos bom sucesso a fazer esta receita, não se esqueça de você trazer like, e até a próxima. Obrigado. Obrigado.